Música Aqui estamos vendo minha comunidade E como muitos outros quilombos, a educação aqui é ausente Aqui, poucos sabem o valor que é ser um quilombola O valor que o nosso território tem O mesmo que os nossos antepassados lutaram até o fim de suas vidas Para obter as conquistas que temos hoje em nossa terra Na minha comunidade, a ancestralidade está morrendo com o passar dos anos Pois não está sendo passada para a próxima geração Muitos não conhecem sua própria história Quando falamos em educação quilombola, falamos do valor da nossa cultura A ancestralidade e a importância das nossas terras Existem grandes empresas de olho em nosso território Com a intenção de ocupar para plantar soja E isso é uma grande injustiça Pois nossa terra foi conquistada com muita luta A nossa luta nunca acaba Somos batalhadores por natureza Herdamos isso das pessoas que lutaram por essas terras E não vamos deixar que nossa história se apague Vamos lutar por um futuro melhor Vamos lutar por um futuro melhor